Não é não, respeita as mina Chegou a dona, a original Dominando o seu paredão Empoderada, gostosa e cara Bem resolvida, já sei o que quero Não preciso de homem pra ser brincada Então não venha me comprar Com seu whisky de inteiro e seu carro emprestado Digo não balançando o rabo Empoderada, digo não balançando a rabo 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 Vem com a dona, vem Enpoderada, gostosa e cara Bem resolvida, já sei o que quero Não preciso de homem pra ser bancada Então não venha me comprar com seu whisky de cara e seu carro emprestado Digo não balançando o rabo 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 Digo não o rabo Empoderada Digo não balançando a rapa Digo não balançando o rabo 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 Viola 9, 3, 25 6, 6, 6, 6 HMJ Produções Tem Music Brasil Caneta nervosa Chegou a dona Não confunda HMJ Produções Empoderada Gostou de cara Bem resolvida Já sei o que quero Não preciso de homem pra ser bancada Então não venha me comprar com seu whisky de cara e seu carro emprestado Digo não balançando o rabo 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 E uma pistola pra eu colecionar Eu me amarro, é bom maloqueiro Rádio na cintura pra monitorar Cara de safado, bate na minha cara Com a peça em pé, só pra eu chupar Esse solinho é pra bater em todos os faredões, tá? Vem com a dona, vem, vem Eu sinto gostoso com a minha tcheca Chuto você molhando a perereca Sinto gostoso com a minha tcheca Chuto você molhando a perereca Sinto gostoso com a minha tcheca Chuto você molhando a perereca Chuto você molhando a perereca Chebeteu, transforme, marrendo, paredom Equipe, cajeção Chuto você molhando a perereca Sinto gostoso com a minha tcheca Chuto você molhando a perereca Só solinho, só solinho Esse solinho é pra bater no fim de linha da igonadeira Baixinha do São Gonçalo Chegou a dona, não confunda Ares, areia, 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 joa Oh, oh Eu sinto gostoso com a minha tcheca Molhando a perereca Sinto gostoso com a minha tcheca Chuto você molhando a perereca Sinto gostoso com a minha tcheca Chuto você molhando a perereca 9-3-25-6-6-6-6-6-6-9-8-3-2-9-3-5-6-6-6-6-7 Mênue, meia, 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 meia HMJ Produções HMJ Produções Não confunda a perereca Eu sinto gostoso com a minha tcheca Chuto você molhando a perereca Chuto você molhando a perereca Oh, oh Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Eu quero a bagaceira, eu quero o litrão Eu quero a bagaceira, eu quero o litrão Que porra de amor, quero ir pro paredão Que porra de amor, quero ir pro paredão Chão, 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 na frente do paredão Chão, 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 desce o corpo do litrão Chão, 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 na frente do paredão Chão, 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 não para não, não para não Chão, 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 na frente do paredão Chão, 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 desce o corpo do litrão Chão, 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 na frente do paredão Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Eu quero a bagaceira, eu quero o litrão Eu quero a bagaceira, eu quero o litrão Que porra de amor, quero ir pro paredão Que porra de amor, bá, 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 bá Chão, 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 chão Na frente do paredão Chão, 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 chão Peste o fogo do litrão Chão, 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 chão Na frente do paredão Chão, 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 chão Não para não beber Chão, 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 chão Na frente do paredão Chão, 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 chão Peste o fogo do litrão Chão, chão, chão H.M.J. Produções D.M. Music Brasil Chão, 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 chão Na frente do paredão Chão, 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 chão Desce o copo do licão H.M.J. Produções Tudo da mãe Chão, chão, chão Chão Já que o polêmico Tá online metendo A dona tá online sentando Tudo de pai Tudo de mãe H.M.J. Produções Respeita Segura, segura, segura Eu tô online No Insta Tá tudo monitorado Já tive as faixas rosas Que está tudo organizado Tu tá comentando Que eu tô te instigando Online Online sentando Online sentando Online sentando Ai, amiga Online sentando Online sentando Online sentando Eu tô online E tô sentando 9.325 N.325 H.M.J. Produções Х.M.J. Produções H.M.J. Produções H.M.J. Produções E todas as favelas, respeita, é a dor da boa toda, o metrô da putaria, tem music, online sentando, online sentando, online sentando, eu tô online, eu tô sentando, online sentando, online sentando, online sentando, tando, respeitando, os filhos comigo, online sentando, 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 online sentando Eu tô online e tô sentando Online sentando, online sentando, tanto A culpa é de polêmico Sentando, tanto Online sentando, online sentando O polêmico da putaria Chegou, chegou, chegou A vestida Online sentando, online sentando, tanto Tudo de paz, sentando Online sentando, online sentando Chegou a dona, a original bebê Dominando o seu paredão HMJ Produções Fim de semana chegou E ele tá sem assunto, sem medo, bebê Hoje eu quero acabar com tudo Tô com isso na mente Eu tô jogando sujo Sou bandida, atrevida do rabão deliz Te provoco, te provoco, te ensino, sou tua creme Sou bandida, atrevida do rabão deliz Te provoco, te ensino, sou tua creme Disse que eu faço gostoso Eu vou sentado, eu vou sentado, eu vou sentado Viola 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 9325 Meia, 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 meia HMJ Produções The Music Brasil Alô, Tigre e Matatã Vem com a dona, véi Fim de semana chegou E ele tá sem assunto, sem medo, bebê Hoje eu quero acabar com tudo Tô com isso na mente Eu tô jogando sujo Sou bandida, atrevida do rabão deliz Te provoco, te ensino, sou tua creme Sou bandida, atrevida do rabão deliz Te provoco, te ensino, sou tua creme Disse que eu faço gostoso Eu vou sentado, eu vou sentado, eu vou sentado Eu vou sentado, eu vou sentado, eu vou sentado Eu vou sentado Cheguei como quem, não queria nada E agora ocupei o meu lugar Julgada e invejada, fez até piada Agora tá tendo que me respeitar Fez pouco caso, agora chuta Vai ter que engolir minha conduta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Respeita a filha da puta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Respeita a filha da pura Vai ter que respeitar Vai ter que respeitar A filha do biruta Respeita a filha da puta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Viola Tudo da mãe Tem que respeitar, pô Tem que respeitar a filha do biruta 9325 Mé, 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 mé HMJ Produções Play Music Brasil Solta os pitbulls no homem, rapaz Cheguei como quem, não queria nada E agora ocupei o meu lugar Jogada e vejada, fez tanta piada E agora tá tendo que me respeitar Fez pouco caso, agora chuta Vai ter que engolir minha conduta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Respeita a filha da puta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Respeita a filha da puta Não para não A filha do biruta Não para não A filha do biruta Respeita a filha do biruta Respeita a filha da puta Respeita a filha do biruta Respeita a filha do biruta Feliz! A filha do biruta Respeita a filha da puta Chegou a dona, a original, dominando o seu baredão Vai beber, que que é gostoso, do jeito que a dona gosta Se prepara, vai começar, geral vai fazer do jeito que eu mandar Se prepara, vai começar, se a dona mandou, tu vai ter que quicar Se prepara, vai começar, geral vai fazer do jeito que eu mandar Se prepara, vai começar, se a dona mandou, tu vai ter que quicar E ela vai, ela vai, ela vai Vai quicar, vai quicar, vai quicar no calcanhar Vai quicar, no calcanhar É só um momento, não para não, não para não, vai quicar Vai quicar, vai quicar Vai quicar, no calcanhar Vai quicar, no calcanhar Vai quicar, no calcanhar Vai quicar Viola HMJ Produções Se prepara, vai começar, geral vai fazer do jeito que eu mandar Se prepara, vai começar, se a dona mandou, tu vai ter que quicar Se prepara, se prepara, vai começar, se a dona mandou, tu vai ter que quicar E ela vai, ela vai, ela vai Vai quicar, vai quicar, vai quicar Vai quicar, no calcanhar Vai quicar, no calcanhar Vai quicar, no calcanhar Vai quicar, no calcanhar Que delícia, bebê Vai quicar Vai quicar, no calcanhar Vai quicar Só Mr. M, só Mr. M Só Mr. M 9, 3, 25 Mea, 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 mea HMJ Produções Tem Music em Brasil Tudo da mãe Tudo da mãe Tudo da mãe Vem sem medo, bebê E ela vai E ela vai, ela vai, ela vai Ela vai Vai quicar, vai quicar, vai quicar No calcanhar Vai quicar No calcanhar Vai quicar No calcanhar No calcanhar Vai quicar No calcanhar Vai quicar Caneta nervosa Vai quicar Vai quicar Vai quicar Eu tô empinando, maloca tá olhando Eu tô empinando, maloca viajando Viajando Eu tô empinando, maloca tá olhando Eu tô empinando, maloca viajando E ela vai quicar Presta atenção nessa coordenação Ele olhando pra mim e eu jogando pra trás Presta atenção nessa coordenação Ele olhando pra mim e eu jogando pra trás Pra trás Pra trás Todo da mãe Pra trás Para trás, para trás, para trás, para trás Chama essa bunda, bebê Para trás, para trás, para trás, para trás É a dor da mão, vela Para trás, para trás, para trás, para trás Viola 9325, mea, 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 mea HMJ Produções, Tem Music Brasil Abra essa mala Cajasson, Soneca Paredão Chegou a dona, não confunda Presta atenção, ó Presta atenção nessa condenação Ele olhando pra mim, eu jogando pra trás Presta atenção nessa condenação Ele olhando pra mim, eu jogando pra trás Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Joga essa longa, mea, mea Pra trás, pra trás, pra trás É a culpa Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Hoje eu vou brotar no baile e não quero agonia Já tô indo preparada, vestidinho e sem calzinha Eu tô toda empolgadinha, hoje é sem besteira, não quero agonia Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Adeus, só pegodeu Bota, 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 bota Bota, 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 bota Soneca, paredão Bota, 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 bota Vem com a dona, vem, vem Hoje eu vou brotar no baile E não quero agonia Já tô indo preparada Vítica e sem calcinha Eu tô toda empolgadinha Hoje é sem besteira, não quero agonia Bota, 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 bota Na minha pepequinha Bota, 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 bota Na minha pepequinha Essa é pra bater em todos os paredões Na minha pepequinha Na minha pepequinha Meia, 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 meia HMJ Produtor Na minha pepequinha Bota, 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 bota Na minha pepequinha Respeita Ô, ô Ele não é seu Ele não é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Ele não é seu Ele não é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Mudou de cargo na favela Você não é mais marmita É talarica É talarica Pega o macho dos outros Ainda chama de amiga É talarica É talarica Pega o macho dos outros Ainda chama de amiga Talarica 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 Pega o macho dos outros Ainda chama de amiga Talarica 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 é a dona Talarica, 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 talarica Sobre o STM Tudo da mãe Ele não é seu, pô Para de falar que o homem é seu Deixa o baixo da amiga 9325 6666 HMJ Produções Talarica, 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 talarica Pega o macho dos outros Ainda diz que é sua amiga Talarica, 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 talarica Pega o macho dos outros Não para não, não para não, vá Talarica, 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 talarica Pega o macho dos outros Talarica, talarica, talarica Chegou a dona da bola toda A original, não confunda The Music Brasil Vem com a dona, vem Vem Eu já te falei que não quero papo de carinho Não venha pra cima da dona chamar de amor Sou porra louca da favela Se for pra fuder, me fode gostoso E se não gostou, se eu tô dando tchau Porque aqui o papo é remo Eu vou lhe mostrar como é Vai caralho, gostoso, me fode Filha da puta Vai caralho, gostoso Filha da puta Vai caralho, gostoso, me fode Filha da puta Filha da puta Cadê o som, bagotão? Sou meia, se eu pereceu Filha da puta Filha da puta Porque aqui o papo é remo Eu vou lhe mostrar como é Vai caralho, gostoso, me fode Filha da puta Filha da puta Vai caralho, gostoso, me fode Filha da puta Vem com a dona, vem Vem Eu já te falei que não quero papo de carinho Não venha pra cima da dona chamada Sou porra louca da favela Se for pra puder, me fode gostoso E se não gostou, se eu tô dando tchau Porque aqui o papo é reto Eu vou lhe mostrar como é Vai caralho, gostoso, me fode Filha da puta Fazenda contos Caribeu Filha da puta Vai caralho, gostoso, me fode Filha da puta Filha da puta 9325 Beia, 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 beia Filha da puta HMJ, produções HMJ, produções Vai caralho, gostoso, me fode Filha da puta Vai caralho, gostoso, me fode Filha da puta Recebi uma ligação chamando pra curtir Melhor roupa no corpinho De quem vai se divertir Perigo de mulher Ela sabe o que quer Prepara que hoje ela tá louquinha Tá pronta pra jogar É pra parar que catinha Fala o que quiser falar Ela tem disposição O poder da sedução Tem outra jogar a noite inteira Agora tem nada louca pra jogar Então empina essa rapeta Joga empinando a rapeta Joga empinando a rapeta Ela tá toda danada Louca pra jogar a rapeta Tem pura, piada Demi Fala que Brasília Joga empinando a rapeta Joga empinando a rapeta Ela tá toda danada Doida pra jogar a rapeta Soneca, paredeu Vem com a dona, vem Recebi uma ligação chamando pra curtir Melhor roupa no corpinho De quem vai se divertir Perigo de mulher Ela sabe o que quer Prepara que hoje ela tá louquinha Tá pronta pra jogar É pra parar que catinha Ela tem disposição O poder da sedução E pra jogar a noite inteira Ela tá toda danada Louca pra jogar Então empina essa rapeta Joga empinando a rapeta Joga empinando a rapeta Ela tá toda danada Louca pra jogar a rapeta É que fica já som 9,3,25 Mea, 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 mea HMJ Produções HMJ Produções Joga empinando a rapeta Joga empinando a rapeta Joga empinando a rapeta Oh, 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 oh